ORIENTAÇÃO DE LUIS DE MATOS ORIENTAÇÃO DE LUIS DE MATOS, FUNDADOR E CODIFICADOR DO RACIONALISMO CRISTÃO Os seres humanos devem revertir-se de coragem porque na vida surgem coisas que não são esperadas. Caso estejam despreparados para receber tudo o que aparece, poderão fracassar em seus propósitos evolutivos. Infelizmente, não são as pessoas que mais produzem, que mais trabalham, que mais lutam por dias melhores as que recebem a admiração dos semelhantes. Muitas vezes, uma atitude hipócrita, uma palavra lisonjeira, um gesto estudado são posicionamentos acatados com muito mais facilidade do que uma observação franca do que um posicionamento revelado com naturalidade. Aparências ainda têm muita importância na vida humana. A sinceridade, o que existe de bom no íntimo, não tem valor para os indivíduos que vivem a carta de sensacionalismo, admiração e louvores. As pessoas que se esforçam para cumprir suas obrigações nem sempre são valorizadas como precisariam ser, apesar de viverem sob os ditames da honra e do dever. Os indivíduos que vivem de aparências, com muita lábia e modos insinuantes, esses são muito admirados, embora nada façam de valor. É lamentável que os seres humanos sejam assim em sua maioria. resta aos que cumprem seus deveres a consciência de os haver cumprido bem, pouco lhes importando a opinião alheia, porque estão preparados para essa triste realidade. A vida na Terra traz em si problemas, altos e baixos, decepções, ingratidões. Poucas são as pessoas que enfrentam tudo isso sem revoltas, que, em certas ocasiões, quase são naturais, pois custa viver num mundo tão cheio de maldades, em ambientes, sobretudo, de pouco caso pelos valores espirituais, onde as superficialidades prevalecem. Muitos indivíduos vivem por viver, não têm noção de responsabilidade, não se importam com o sofrimento alheio, não querem nada que lhes dê trabalho, não se esforçam sequer para vencer uma dificuldade que surge, querem que tudo lhes venha às mãos, que seus desejos sejam realizados, querem, enfim, viver uma vida egoísta. Mas a indolência perturba, enfraquece, prejudica, avassala o espírito. O racionalismo cristão esclarece os seres humanos, prepara-os espiritualmente para viver uma existência proveitosa, digna e construtiva, em benefício próprio e do semelhante. Não promete glórias nem facilidades, porque não alimenta vaidades e preconceitos, e são fraquezas espirituais. Não lastima nem tem pena de quem transgride as leis evolutivas, mas orienta no sentido de as respeitar, pois a elas tudo está sujeito. O racionalismo cristão coloca seus princípios espiritualistas a serviço das pessoas que os queiram seguir, que deles se aproximam, encorajando-as a enfrentar as dificuldades da vida com valor e coragem, tendo a certeza de que sairão vencedoras ao cumprirem seus deveres com honestidade e critério. Esclarecer os seres humanos é a finalidade do racionalismo cristão, insistimos em dizer. É o esclarecimento espiritual que traz de volta os que se extraviam do caminho da evolução, que pras paz a muitos lares com respeitabilidade abalada. Ponham em prática o que o racionalismo cristão recomenda. Sigam os nossos conselhos, pois irão conquistar a felicidade que tanto querem. Luiz de Matos